Música De volta aqui com o Freud Explica, hoje falando sobre fibromialgia. Gente, pra Freud a dor física, na verdade, ele fala que é um problema pulsional, né? A gente tem, todos nós temos uma pulsão de vida e a pulsão de morte, que eu gosto de colocar como dois bonequinhos que estão sempre duelando, né? Pulsão de vida é o que faz com que a gente vá pra frente, né? Com que a gente lute, com que a gente... E a pulsão de morte é o que faz com que a gente fique parado. Todo mundo tem essas duas pulsões, tá? Freud coloca a dor física como algo ligado realmente ao psiquismo, né? Na verdade, seria um descontrole dessas pulsões, tá? Onde há um estresse e que vai gerar uma dor física. Só pra explicar na psicanálise como é que é vista essa questão da dor física. Tereza, voltando pra essa questão que eu te perguntei do emocional, né? Que a gente acabou indo ir pra outro lado. Como é que você sente isso? Essa questão o ovo e a galinha, né? Então, isso é bem confuso, na verdade. As causas, o desencadeamento, vamos dizer assim. A predisposição existe, pode ser no caso que o Lélio falou, por pequenas lesões que o corpo não consegue recuperar, ou por falta de substâncias químicas no cérebro, ou por herança genética, ou predisposição genética, tal. Mas, o desencadear a fibra como uma doença, que não é uma doença, é uma síndrome, que é um pouco diferente, mas pode ser por um trauma emocional forte. E aí entra perdas, né? Perda de alguém da família. Mesmo uma separação amorosa. Uma separação amorosa, uma perda de emprego, uma aposentadoria. Então, tudo que representa perdas, dependendo de como a pessoa sente, pode desencadear, isso que ela já tem. O exagero também, né? Tem gente que está muito associada à fibra, muitas vezes, com a síndrome de burnout. Que é quando você está trabalhando, 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 num ritmo maluco, está naquele estresse, aquela ansiedade, de repente, você não aguenta mais, você cai. Exatamente. Então, se relaciona muito... O estresse gera, pode fazer com que o organismo fique propenso a sofrer mais lesões. A pessoa já tem algumas, ainda dá para conviver com elas, tomando alguma medicação e tudo mais. Mas, um belo dia, esse estresse todo, né? Ele pode chegar ao limite dele. Chegou um alerta, né? E aí, na verdade, generalizam-se as dores. E é interessante, Tati, que acontece o seguinte, as pessoas, quando elas se desenvolvem... Então, para a gente situar um pouco quem está nos assistindo. A ideia que nós, hoje, temos, né? No nosso instituto, temos sobre isso, sobre a fibromialgia, de uma forma assim. As pessoas, por algum motivo, não se sabe, alguns indivíduos na população, eles têm uma dificuldade muito grande para se recuperar de lesões musculares. Outros indivíduos, eles recuperam com muita facilidade. Todos nós sofremos lesões durante a vida. São as quedas, são o esforço físico exagerado, pequenos e grandes acidentes, até inclusive acidentes automobilísticos, cirurgias e outras coisas mais, que são as causas de lesões musculares. A partir disso, imagina como se aquela pessoa, ela tivesse uma dificuldade em se recuperar dessas lesões. E com isso, ela vai se acumulando, elas vão se acumulando, as lesões. Chega um certo momento, o organismo, ele entra num verdadeiro pânico. E aí, se diz, fulano tem fibromialgia. É assim que, é esse o quadro. Nós já atendemos mais de mil casos. E desses casos, nós percebemos o quê? Que todos têm o mesmo histórico. Na infância, eu tive uma contratura na região glútea e fiquei com essa dor, até hoje eu tenho. Eu estou vendo muitos casos de crianças com medo. Sim, sim, mas não há necessidade de ser adulto. Eu não tive lesões. Eu nunca quebrei um braço, eu nunca caí, eu nunca fiz um espacate sem querer. Mas eu tive problemas emocionais na infância. Muito forte. Então, tem isso, quer dizer, tem a parte de traumas emocionais que pode desencadear. Não estou falando de... Podemos ter as lesões físicas e as lesões emocionais para gerar o quadro da fibromialgia. No seu caso... O quadro do abuso infantil é uma coisa que pode não gerar nada na hora, mas isso vai se expondo. Tem o caso de lesões físicas, que é o que o Lélio acabou de dizer, e tem as alterações hormonais. Todas essas três coisas são gatilhos. E quando eu falo do trauma físico, é o trauma físico mais grave que te leva a uma fibra, ao desencadear da fibra. Eu não estou falando da causa que também o Lélio juntou. No seu caso, você sente, então, que foi mais algo emocional desde... No meu caso... Menor. É, eu juntando lá meus trauminhas de infância, né? Eu comecei a ter algumas coisas na adolescência, e a minha fibra foi desencadeada na menopausa. Tá. Quando eu tive uma... Entrei no climatério muito precocemente, com 40 anos, e aí as coisas começaram a entrar... Então, eu devia ter... Sair dos eixos, né? Eu devia ter a predisposição, eu tive problemas emocionais, e o escambau, parará. Eu nunca tive lesão, tá? Mas, eu não estou dizendo que eu nunca tive micro lesão. Uhum. Sim. Certo? Eu nunca sofri um acidente de carro. Não era algo grave que você possa... Eu nunca fiz uma cirurgia, parará, barará, barará, mas eu posso ter tido micro lesões. Eu jogava, né? Eu fiz educação física, eu posso ter me machucado várias vezes e não ter me curado. Mas o que desencadeou pra mim foi o climatério. Tá. O momento... No momento que você tem uma lesão no músculo, essa lesão pode ser uma pequena lesão. E essa lesão, ela pode ser aumentada no momento que você utiliza esse músculo novamente pra fazer um esforço, ou sofrer uma queda, ou qualquer coisa. Então, no momento que você tem uma lesão muscular, essa lesão, ela pode ser aumentada. E quanto mais vai se parando de fazer atividades, mais ainda se vai tendo mais chance de... O condicionamento físico menor, mais chance tem de ir piorando o quadro de lesões, aumentando muito as lesões. Gente, a gente falar sobre cura e fibromialgia, né? Uma coisa ainda que as pessoas falam... Eu até separei o OVT, que eu acho que a gente tem que colocar, que é uma moça da... Que tá passando no YouTube, ela faz uma súplica, né? Esse VT de 2009. Vamos colocar pra vocês verem a... Como é que a pessoa com fibromialgia realmente se sente, né? O desespero que é. A máquina está com a bateria fraca. Eu não imaginei usar essa máquina agora. Mas eu peço em nome de todos os fibromiálgicos do nosso país, do Brasil, e dos outros países que só comunicam com a gente. Eu não tenho outro recurso a não ser a internet, escrever textos e fazer milhões de coisas pra que as pessoas possam ter força pra conviver com essas dores. Dor é coisa séria. Dor mata. Dor rouba a nossa vida. Deixar um paciente com dor é crime. Gente, complicado, né? Essa súplica, né? Esse desespero. Porque a dor realmente é uma coisa que... Então, compreender que existe... Repetir isso aí. Compreender que existe estágio. Isso é muito importante. Que as pessoas vão dizer, Ah, mas fibromialgia é isso, né? Então, uma pessoa numa cama, num leito, sim, ele pode chegar a este estágio e nos estágios extremamente avançados. E poderemos encontrar pessoas que estão no início, do mesmo jeito que há problemas de saúde. A gente costuma citar o exemplo dos diabéticos, que tem pessoa diabética, que um simples comprimidinho todos os dias, um pouco de regularidade aí na alimentação e tudo mais, tem uma disciplina, ele consegue ter uma vida praticamente normal. E tem diabéticos que são terrivelmente acometidos pela falta da insulina e precisam de doses muito fortes de insulina e mesmo assim vivem oscilando e sofrendo problemas de cicatrização, circulação, problemas cardíacos de visão e outras coisas mais. Então, fibromialgia também é assim. Só que o que acontece muito comum, Tati, é o seguinte, as pessoas percebem na fibromialgia que existe uma progressão muito rápida. E por que que há essa progressão? A gente costuma dizer por dois motivos. Primeiro, conforme vai se tendo dor, uma pessoa consciente é o que ela faz. Ela se priva de fazer esforço físico e de fazer atividade física, caminhar e tudo mais. No momento que ela sente dor, ela vai diminuindo isso. Não diminuir, ela vai deixando os seus músculos mais vulneráveis. Quanto mais vulneráveis ficam os músculos, mais fácil. Com uma simples sacolinha de supermercado, dependendo do peso que tiver, ela pode ganhar. A Tereza está confirmando, né? Ou uma acréscimo na lesão que ela já tem. Meu tablet hoje, ele estava muito pesado. Ou tem uma acréscimo do que ela já tem, ou ela vai ter mais problemas ainda com a... Outro agravante seria o seguinte, o uso da medicação. Lógico, todo mundo, eu também, se tivesse fomeologia também, tomaria a medicação se eu não soubesse o presente. O desespero de querer um cessar da dor. Mas não condena o uso da medicação. Só que a medicação, ela tem um problema. No momento que ela mascara, entenda? Você tem uma dor. Você não sabe que essa dor está presente, você vai fazer uma atividade. No momento que você faz essa atividade, automaticamente você tem uma lesão nova. Você tem probabilidades, grandes probabilidades de ter uma nova lesão. Tereza, você consegue fazer algum tipo de exercício físico? Não. Eu nunca consegui, nem quando eu estava bem. Assim, os momentos que eu tive bem, legal mesmo, né? Quando eu falo bem, é com uma dor bem tranquila e tal. Eu não consigo fazer. Esse bem é um bem ainda, é a dor, mas não é aquela dor aguda, né? Não, é uma dor mais... Suportável. Ela está lá o dia inteiro e tal, mas você consegue fazer coisas. Tá. Mas eu nunca consegui, na verdade, não é que eu não consigo fazer atividade física. E eu acho que isso acontece com a maioria dos fibromiálgicos. Você até começa a fazer, e você tem que começar muito devagarinho, né, Lélio? Sim. Porque você está toda ferrada, né? É porque você está sem condicionamento. Você está sem condicionamento. Você está toda dura, porque você está protegida da dor, um monte de coisa. Então, você começa a fazer devagarinho. Então, vai lá, eu comecei com meus cinco minutos de esteira, a dois e meio por hora, parará, parará. E você vai com muito esforço, porque a perna trava, porque o braço dói, porque você não consegue dar mais um passo, né? E você para. Então, aí, você vai aumentando devagarinho e vai conseguindo, a muito custo, um condicionamento. Um pequeno condicionamento. Você sente uma melhora. Você sente que você vai evoluindo. Aí, o que acontece? Você gripa. Aí, você entra numa crise absurda. E aí, a dor vem com tudo. E aí, você não consegue dar mais um passo na esteira. Aí, você volta lá atrás de novo. Você volta para trás. Quando você menora da gripe, quando você sai da crise, parará, você volta para fazer. Aí, você está lá naquele primeiro step. Entendeu? Cinco minutos, a dois e meio por hora, por hora, por hora, por hora. E você não evolui. Você fica num vai e vem terrível. Então, eu acho que para conseguir isso, pelo menos no meu caso, eu precisaria de um tempo muito longo de estabilidade. Quando eu, logo lá no começo, quando eu criei a primeira comunidade sobre fibromialgia no Urkut, a gente fez uma pesquisa. A gente levantou quase 198 pessoas participaram espontaneamente. E a gente é uma tabulada nesses dados, sem nenhuma técnica. vem cá. Sim, sim. Mas, o índice de pessoas que conseguem, ou que naquele tempo conseguiam fazer uma atividade física, era próximo de zero. Entendeu? É muito baixo. É, porque os médicos geralmente falam, né? Você vê em entrevistas, não é necessário que você faça atividade física. E a gente, todas nós, né? Vou falar mais todas. Vocês gostariam de conseguir fazer? Todas nós sabemos que é fundamental para a estabilização da doença. Mas, para fazer... Mas, é uma luta. Imagina, com essa dor tão intensa para conseguir fazer. Para andar já é difícil, né? Tem gente que não consegue levantar da cama. Como é que vai fazer uma atividade aeróbica? Ainda eles, né? Recomendam essa atividade aeróbica. Não, não precisa. Um caminhar seria maravilhoso. Se você conseguisse caminhar, seria muito legal. Nós partimos do princípio o seguinte. É essa. Né? O fato da medicina indicar a atividade física, a gente acha válido quando é bem no início. Então, hoje, como está sendo... Por que você indica atividade aeróbica? Sim, porque no momento que você indica atividade aeróbica, o início, quando se está bem no início, já que não se tem outros recursos, né? Eles não contam com o recurso que nós temos hoje. Eles acabam prevenindo que essa pessoa tenha um baixo nível de condicionamento físico e, ao mesmo tempo, ele produz hormônios de bem-estar e que ajudam... Então, você diminuiria a quantidade... Viração de endorfina, de serotonina, né? Então, eles... Você fazendo atividade física, mas precisa ser diagnosticado muito no início. Então, é uma maneira de fazer... retardar essa progressão da fibromialgia, tá? O que não há necessidade com o nosso médico. É, Lélio, na sua visão, né? Você criou a leme-terapia, né? Que eu quero que você explique agora pra gente como é que é, como é que funciona. Na sua visão, há cura pra fibromialgia? Então, nós não podemos chamar de cura porque essa dificuldade em recuperar as lesões musculares ela é intrínseca do indivíduo, tá? Ela pode ser agravada com alguns outros fatores, por exemplo, o uso de alguma medicação, o tabagismo e tal, elas também podem fazer com que haja uma... Então, saca as duas fumantes aqui. Então, o que acontece? Ela tem dificuldade... As pessoas podem ter uma propensão maior em ter lesões musculares quando usam determinadas medicações como miurrelaxantes e também cortisônio, né? Então, o que acontece? São parênteses, Lélia, depois você fala. É que eu acho importante. O miurrelaxante, ele pode até ajudar. Mas ele usado em continuidade, ele dá um sobrepeso significativo. É um remédio que ajuda muito a sermos gordas, né? Tá, ajuda a... Todo mundo ganha pelo menos 10, 12 quilos no começo do tratamento porque todo mundo manda tomar o miurrelaxante e não avisa. E também, quer dizer, o sobrepeso vai aumentar a dor? É porque isso aumenta o sono. É que também tem isso também. Então, voltamos. Abaixa a autoestima, como a gente diz. Com certeza. Seria assim, né? Você... Desculpa, Lélia. Nós desenvolvemos, então, um método baseado, né? Para o pessoal se situar, há alguns anos atrás, coisa de... Foi em 96, 97. Nós somos terapeutas corporais e a gente acabou sendo abordado por alguns casos, né? de fibromialgia, mas que eles não... Eles nem diziam que tinham fibra. Eles simplesmente vinham, diziam que tinham dores generalizadas e tudo mais. Na época nem se sabia que existia fibra, né? Alguns sabiam. Só que eles não sabiam nem falar o nome e nós aprendemos nos cursos que nós fizemos que fibromialgia era um problema emocional e tal, que tinha que mandar para o psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Ou para o médico. Mas, no caso, a gente acabou fazendo tentativas, né? E aí conseguimos desenvolver e elaborar o que é hoje a lemoterapia, né? O que aconteceu? Esse método, a gente consegue tratar os casos. Então, o que acontece? O efeito que ocorreu durante uma lesão, ele ficou, aquela lesão, no corpo. No momento que ficou a lesão no corpo, a gente faz o quê? A gente precisa tratar dessa lesão para que o indivíduo possa voltar a ter a vida normal. Então, é nesse aspecto que a gente trabalha com a lemoterapia. Nós vamos tratar ponto a ponto as áreas onde ele tem aquela lesão. Não importa o quanto tempo possa estar. Nós temos casos de 50, 60 anos que já contava e nos relatou que esse ponto existia no corpo dela e que vive hoje praticamente bem. Vocês estão espalhados, né? Nós temos 10 unidades desde norte a sul do Brasil e uma em Portugal. Bacana. O site está passando aí para todo mundo ver. Tem, tem. E da Tereza também. Então, o que acontece é assim. Para poder entender, para o espectador possa compreender o internauta. Ele tem, o nosso método, ele se baseia no seguinte. Tratando esses pontos que, na verdade, geram dor. as dores, nós temos um efeito muito bom na parte do que a gente chama de manifestações associadas. Então, nós não comentamos ainda sobre isso, mas nós relatamos em nosso livro 196 manifestações associadas. Gente, é um livro, inclusive, gratuito. É um livro gratuito e eu vou ler qual a unidade mais próxima, né? Para fazer o contato, né? Eles poderão. E aí, nós fazemos, você pode baixar o livro. Ele é um livro gratuito, explicando, inclusive, a própria lema de terapia, como também a parte do que é a visão que nós temos da fibromialgia. O que eu costumo dizer? Nós conseguimos hoje conhecer pessoas que tinham fibromialgia e pessoas que não têm mais fibromialgia. como o caso a Tereza conhece a Mônica que é, inclusive, ela foi nossa terapeuta por um bom tempo, agora por causa de dois filhos e gravidez e tudo. Ela se animou tanto que ela até arrumou mais um e ela passou de uma fibromialgia que andava até de bengala, muito jovem. Eu conheci ela nessa fase e conheci ela depois e fiz terapia com ela depois. Olha só. Fiz leme com ela depois. Se imaginar que é um fibromialgia. saia de não conseguir carregar essa corinha de supermercado, como ele falou, para passar o dia inteiro em pé, fazendo força em cima do corpo de uma pessoa, ela está realmente bem. A gente pode falar que ela é esse fibromialgia. A gente diz que ela está sob controle. Que bom. Porque a gente nunca sabe se ela pode ter uma crise qualquer por emocional ou por outra lesão. Sim, que pode surgir. Mas normalmente, se ocorre essa lesão, essa lesão é localizada. Que ótimo, gente. Que bom. Que diferença. Gente, infelizmente, a gente está no finalzinho aqui e eu gostaria de agradecer a presença, mas eu gostaria que vocês deixassem uma última palavrinha aí para as pessoas que estão assistindo e estão sofrendo com a dor e querendo uma solução. Lélio. nós ainda somos uma pequena gota no oceano, mas já existe um tratamento eficaz. Você pode viver às vezes, nós temos casos aí já com 14, 15 anos vivendo sem dores, sem tomar nenhum tipo de medicação. A nossa terapia não faz uso nenhum de medicação. Não faz uso nenhum de medicação. Ao contrário, vai se reduzindo, inclusive, morfinas e tudo mais. Lógico, com consentimento médico. Então, já existe tratamento, é só nos procurar se é que a gente pode dizer assim. Bacana. Que a gente está às ordens, está acessível a todos, estamos tentando cada vez, e mesmo os que são hoje profissionais da saúde, a gente costuma citar os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, educadores físicos, se quiserem, nós treinamos essas pessoas, esses profissionais, para que eles possam vir a atuar na sua cidade, a gente vai fazer isso um benefício a todos, tanto aquele profissional que pode trabalhar conosco, como também ajudar aqueles que, hoje, praticamente, nós temos aí cerca de 6 a 8 milhões de brasileiros nos mais variados níveis de fibromialgia. Hoje é possível viver bem. Lélio, parabéns pelo trabalho, e obrigada pela presença. Muito obrigada. E, Tereza, o que você falaria para essas pessoas que estão sofrendo tanto? Então, tem quase 10 anos que eu tenho diagnóstico de fibro e me dedico a entender, a conversar com todo mundo, a pesquisar. Em relação à fibra em si, cada um que vive com ela sabe, tem os seus remédios, tem o seu jeito de se virar. mas o que eu acho mais importante nisso tudo é que a fibromialgia, além de ser uma doença transparente, como todo mundo fala, porque a gente não parece ser doente. Uma doença invisível, né? Ela é muito invisível, a gente não parece ser doente, ela é muito solitária também. é uma doença crônica, e a doença crônica as pessoas esquecem que você tem. Quando você está lá no começo, descobre tal, não sei o que, todo mundo se empolga, todo mundo se interessa, todo mundo te ajuda, mas daí para frente todo mundo esquece que você tem. e muitas vezes você fica muito sozinha. Então, a minha insistência maior em relação a isso, não é para dizer alguma coisa, não é para os fibromialgia. São para os amigos, para os parentes, para as pessoas que convivem com o fibromialgia. O fibromialgia, ele precisa de atenção também. Claro. Atenção à sua doença, porque muitas vezes as pessoas ajudam de uma forma a proteger. Entendeu? Então, eu faço isso por você, porque você não pode, tal, não sei o que. Mas, outras, outras pessoas, sequer, outras famílias, sequer aceitam. E aí, já é também uma coisa bem complexa. Mas mesmo quando a relação está boa, quando tudo está bem, é preciso lembrar que o fibromialgia está muito sozinho. Ele passa noites em claro, entendeu? e aí ele está sozinho aquela noite inteira, entendeu? No outro dia ele está cansado, ele está cheio de dor e as pessoas estão vivendo. Não é uma crítica. Esse apoio é muito importante. A gente costuma fazer isso, não é uma crítica, mas eu acho que o fibromialgia pede muito isso. O fibromialgia pede também e eu acho que grupo de apoio é muito importante, porque a convivência com outros iguais ajuda muito nesse conhecimento da doença, nesse também assim comigo, ah, eu achei que isso pudesse ser grave, mas não é. Então, equaliza um pouco as coisas, né, e mais do que isso, eu acho que o reconhecimento legal da doença. exato. Ela não é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né, pela saúde, o INSS não não dá licença, não dá então muito fibromialgia usa o expediente de estou em depressão, porque depressão eu posso tirar 15 dias de licença. Agora eu estou numa crise enorme de fibromialgia morrendo de dor e não posso parar 15 dias, entendeu? Então, esse expediente é muito usado porque é o único jeito de você parar um pouquinho, né, você normalmente tem uma vida profissional interrompida, as pessoas têm muita dificuldade de voltar a fazer o que faziam, as que fazem são, no meu modo de ver, pessoas de uma capacidade que eu gostaria de ter, inclusive, mas o reconhecimento pelo INSS de aposentadoria por invalidez ou de licenças médicas, isso seria muito importante, remédios gratuitos também, como é uma doença crônica, mereceria, claro, como tem controle de diabetes, você vai, pega a insulina no posto de saúde, você poderia, no mínimo, pegar um tramalzinho, porque custa caro pra caramba, e ajuda, bem legal, porque é uma morfininha boa de se tomar. Tereza, olha, super obrigada pela sua presença. Valeu. O seu site está sendo mostrado, entrem, a Tereza tem várias comunidades, quer dizer, você, no Orkut, né? No Orkut eu criei, mas já não cuido mais, a Mônica que está cuidando agora. Aí eu fui pro Twitter, então... Facebook tem alguma coisa? Não, no Facebook eu acho que não é o lugar pra conversar disso, é muito baú. Qualquer coisa, a pessoa entra no seu site... Tem o meu site que tem bastante informação, né? E... sobre tratamento, sobre sintomas, sobre pesquisas, esse tipo de coisa, e tem o Twitter que eu vou falando... O Twitter é... Arroba Fibromialgia. Arroba... Ok. O site é fibromialgiabrasil.com.br. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gente, e estresse pós-traumático na próxima quinta-feira, a gente vai estar entendendo sobre esse transtorno tão sério. Ok? Beijo, fiquem com Deus. Música... Música... Legenda Adriana Zanotto